A Tartaruga Redondinha Eu sou Ana Paula e vou-vos ler o livro A Tartaruga Redondinha Escrito por Maria Albina A Tartaruga Redondinha As tartarugas vivem no mar, comem no mar, dormem no mar. Mas as tartaruguinhas nascem fora de água. Curioso, não é? Numa noite de lua baixinha, com estrelinhas a piscar, a mãe tartaruga, bem calminha, sai do mar. Vem devagar, devagarinho, arrastar-se pela areia molhada. Sem pressas, nem aflições. No caminho até à praia, passa pelos castelos de mármore, dos senhores búzios e das meninas fonchinhas. Que ao ver a mãe tartaruga, a cumprimentam alegremente, Com brrrr, brrrr, brrrr e blá, 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 blá. Estão a ver? Nas areias fofas da praia, a mãe tartaruga escolhe um cantinho do seu agrado Para escavar o mimo fresquinho Onde porá os seus ovinhos Nessa noite tão serena Embaladas pelos barulhinhos do mar Que faz cócegas na areia São muitas as mães tartarugas Que escavam os seus ninhos Assim que o sol acorda A mãe tartaruga tapa o mimo Deixam-o bem seguro e quentinho E volta logo para o mar A lua aparece e desaparece do céu Até que certo dia De um ovo Plic, ploc Sai uma tartaruga redondinha Que com a sua casinha às costas Corre em zig-zag pelo mar A caminho do mar fresquinho A tartaruga redondinha Houve um guincho agudo Era uma gravota no céu Que gritava zangada Ahá, vou-te comer A tartaruga ficou tão assustada Que correu a esconder-se Entre as ondas do mar Entre as ondas do mar Encontrou um enorme baleia Com o repuxo de água na cabeça Foi o animal de pele macia e lucidia Que ensinou à tartaruga redondinha O caminho até à cidade dos peixes Quando lá chegou Cansada de tanto nadar Anilou-se dentro da sua casinha E adormeceu No dia seguinte Bem cedinho Foi visitar a cidade Mas como estava sozinha Perdeu sempre tantos vales e montes Foi só com a ajuda das estrelas no mar Tão belas quanto gentis Que encontrou novamente o caminho Depois de tanto susto e aventura A tartaruginha decidiu Que tinha que ser forte E lá foi crescendo, crescendo, crescendo Até se tornar forte e invencível Mas sempre redondinha Passado muito tempo Numa manhã muito azul Ao pôr a cabeça fora da água Para espreitar Vi um barco com marinheiro lá dentro Muito corajosa A tartaruga redondinha Aproximou-se do barco E perguntou És pescador de tartarugas? Já fui? Agora estou muito velho Respondeu o marinheiro Quer dizer Quer dizer que já não lhe vais pescar? O velho pescador Avergonhado Enterrou a cabeça No chapéu da palha E disse Desculpa Tartaruginha Prometo que não farei Um destes dias Quando a lua estiver baixinha E o mar tranquilo A tartaruga redondinha Vai voltar à praia Onde nasceu Vai fazer um ninho Pôr lá dentro Muitos ovinhos E voltar para o mar Como a mãe tartaruga fez um dia Este livro é para todas as mães do mundo Foi dia da mãe há pouco tempo